A Patriana oferece dois prédios inovadores para você morar ou investir em Santo André. O Mirai Campestre e o Sirius Villa Bastos. Apartamentos amplos de 79 a 117 metros, com duas ou três suítes. Duas vagas grandes de garagem e até casa de campo com churrasqueira e piscina privativas. Dois lançamentos modernos para morar ou investir em dois dos melhores bairros de Santo André, Campestre e Villa Bastos. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje eu tenho a honra e a satisfação de falar de uma loja. Aliás, de duas. Mas eu vou falar de uma que eu conheço há um tempo, que eu passo em frente e fico babando toda vez que eu olho para a fachada. Porque a fachada dela já é uma obra de arte muito bonita. Sempre me chamou a atenção. Eu não tinha tido a oportunidade de conhecer o seu idealizador e também o comandante, que é o Áureo Barbosa, que está aqui com a gente, da Nova Arte Acabamentos, que tem unidade em Santo André e Atibaia. Áureo, muito obrigado por me conceder o prazer dessa entrevista. O prazer é todo meu. Espero poder contribuir com o seu programa e com informações importantes para o seu público, para todo o público que puder nos ver e assistir a entrevista. Espero que a gente consiga acrescentar um pouco de conhecimento. Com certeza vai acrescentar bastante. Vamos falar um pouquinho da história. Como é que surgiu a nova arte? Bom, a nova arte, ela surgiu, talvez até meio que por um acidente. Eu falo que foi obra de Jesus. E aí muita gente não entende isso. E todo mundo pensa que é um lado mais religioso. Na verdade, eu sou arquiteto, há 30, esse ano fará 31 anos, minha esposa também é arquiteta, e nós tínhamos o escritório de arquitetura. Na época, vamos dizer que era um home office, o escritório era em casa. E, em uma certa ocasião, nós recebemos um fornecedor que estava fazendo contato direto com profissionais de arquitetura. E o recebê-lo em casa foi, de certa forma, meio incômodo, principalmente para minha esposa. E, naquele momento, após que ele saiu, ela decidiu que não queria mais ter o escritório em casa. Tínhamos que ter um escritório, como sempre tivemos, fora. Um escritório, como a maioria das pessoas tem, em uma casa, em uma sala comercial e tal. Naquele dia, ela saiu já para procurar um imóvel. E por que Jesus? Porque o nome desse fornecedor é Jesus. Jesus da fábrica de cubas Bergan, uma linha de cubas de vidro muito boa, vidro e cória. E, a partir daquele dia, na semana seguinte, já estávamos com o imóvel alugado e mudamos o escritório, então, para a Rua Budapeste, esquina com a José Lins do Rego, aqui em Santo André mesmo. E, aí, quando nós mudamos para lá, era muito incômodo para mim frequentar muitas lojas com clientes para escolher acabamentos em geral. E eu comecei a contactar com fornecedores para que a gente tivesse peças no nosso escritório. E o próprio Jesus falou, vocês têm perfil para a loja, eu apoio vocês e a minha empresa eu já te mando os mostruários. E, aí, nós começamos, então, a transformar o escritório em loja. Então, era nova arte e arquitetura e, aí, passou a ser nova arte e acabamentos. E isso na virada de 2005 para 2006. Então, a partir de 2006, já nos transformamos em nova arte e acabamentos. Foi assim que surgiu a nova arte e acabamentos. Aí, dá para entender por que vocês trabalham com acabamentos fantásticos, que transformam aí as residências em verdadeiras galerias de arte, né? Porque é esse espírito do arquiteto, né? Muitas pessoas confundem um pouco a questão da loja especializada. Algumas pessoas se chamam de boutique, né? Confundem com produtos caros. Na verdade, o que acontece é assim. As lojas especializadas, e se expandiram muito, né? De 2006 para cá, o número de lojas especializadas no ABC aumentou bastante. Umas melhores, outras nem tanto. Outras, algumas pessoas que, de certa forma, foram meio paraquedistas, já saíram do ramo. E até lojas tradicionais também já não existem mais. Mas o que acontece? A loja especializada tem produtos exclusivos, que necessariamente não são produtos mais caros do que os produtos que existem no home center. Só que o atendimento é diferenciado. Você vai ser atendido por um design de interiores, um arquiteto ou uma arquiteta, que vai te ajudar nas escolhas dos produtos e certificar se o produto que você está querendo colocar num banheiro, numa cozinha, numa sala, ou numa área externa, por exemplo, é o melhor dentro do custo-benefício que você procura. Necessariamente não vai ser o mais caro e necessariamente também não vai ser o mais barato. Então, a loja ajuda o cliente na escolha dos produtos. Por isso, loja especializada. Os produtos, os preços das lojas especializadas são compatíveis com os de qualquer loja. Obviamente que em qualquer ramo você vai ter lojas que vão ter preço um pouco mais alto e lojas que vão ter um preço um pouco mais baixo. Isso é normal do mercado. Se você vai numa loja de roupas, às vezes uma loja ao lado tem um produto mais barato. Mas, obviamente, se você vai comprar um produto de uma determinada marca, de um determinado fornecedor, ele tem um preço. Ele tem um valor. E isso é um valor de mercado. Não é que se você for comprar em outro lugar vai sair mais barato. As pessoas, às vezes, comparam. Eu faço muita comparação com um carro. Comparam um Palio com uma Mercedes. São dois modelos totalmente distintos, tanto de valor, de preço, quanto de entrega. Um entrega um produto e o outro entrega outro. Lógico. Pelo que eu entendi, então, também, quem olha o teu portfólio de produtos, a tua linha de produtos, vê que você tem produtos fantásticos, maravilhosos, porcelanatos, aparelho de banheiro, de cozinha e tal. Mas você consegue moldar no projeto para todos os tipos de bolso. Quer dizer, se a pessoa que está construindo ou reformando a casa não tem um orçamento que permita determinadas peças, mas permita a outras que, apesar de não ter o mesmo preço, vai ter qualidade, vão oferecer para o cidadão o melhor conforto e qualidade de vida. Porque quando você pensa nisso também, quando você pensa num porcelanato, quando você pensa num piso, quando você pensa num revestimento de parede, numa louça sanitária, você tem que levar em consideração, primeiro, a qualidade de vida que você vai ter. E isso é fundamental. Vocês conseguem adaptar o orçamento para esses produtos e deixar a casa linda, independente do valor. Sim, o que acontece é assim. Nós, no caso específico, por exemplo, da Nova Arte, não trabalhamos com os produtos, no caso de cerâmicas, que nós chamamos de barrão, que é aquela cerâmica base vermelha, ou massa seca, que a gente costuma chamar no termo mais técnico. Por quê? São produtos de uma qualidade mais baixa, produtos mais simples. Não estou aqui denegrindo a qualidade. Existe qualidade de produto para todo tipo de público. O que nós temos é assim. Nós temos produtos desde um valor bem acessível até produtos de primeira ordem, produtos de valor bem mais caro. Então, hoje, eu tenho produtos que eles vão variar de R$30,00 um metro até R$3.000 um metro. Vai depender de que tipo de produto, que tipo de uso, que tipo de aplicação que o cliente quer. porque, dependendo do que o arquiteto, o designer ou o próprio cliente final deseja, é o tipo de produto que a gente consegue indicar para ele. Então, nós não trabalhamos com produtos de baixa qualidade, justamente por conta disso. por ser uma loja especializada, nós entendemos que não dá para eu fornecer, para nós fornecermos uns produtos que vão te poder trazer problema a curto, médio ou até longo prazo. Todos os produtos que nós trabalhamos, ele tem a garantia do fornecedor, do fabricante. Então, isso é uma garantia para o cliente final. Então, se tiver qualquer anormalidade, qualquer situação de desconformidade com o produto, o próprio fabricante é que dá essa garantia. Então, a gente aciona o fornecedor e o fornecedor manda um técnico no local para verificar se é um problema de qualidade do produto ou se é um problema de instalação. Porque, muitas vezes, no nosso caso, do que nós fornecemos, os problemas que são gerados de reclamação não são problemas de produção ou de qualidade do produto. A maioria das vezes é a aplicação errada. Falta de habilidade do instalador. Isso é importantíssimo. Agora, eu sei também que vocês têm uma preocupação de estar sempre buscando inovações. Você estava me falando até antes de a gente começar a gravar aqui. Aqui, o programa é transparente. A gente conta para todo mundo o que combina nos bastidores. Porque vocês estão com um produto novo. O que é esse produto novo? Me conta que eu fiquei interessado. Vou tentar mostrar aqui. É isso aqui. Corstone. 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 Isso aqui é uma linha nova de produtos. Foi lançado ano passado. Fabricante de Santa Catarina. É uma empresa de origem alemã que está desenvolvendo esse tipo de produto. Então, eles são produtos que vão levar a aparência de um mármore, de um onix, de um travertino, com translucidez. Então, existem hoje diversos modelos de peças, e, inclusive, as peças que nós chamamos de open book, que é muito feito isso, por exemplo, com mármore. Você tem as peças assim, por exemplo. O open book. Então, isso aqui pode ser translúcido. Então, você pode fazer um painel retroiluminado e, quando você acende, isso dá um efeito totalmente diferente. É um produto totalmente inovador e que a nova arte, hoje, ela é exclusiva. É uma das três lojas que apenas, em toda a grande São Paulo, que vão poder trabalhar com esse produto. Em toda a grande São Paulo? É, em toda a grande São Paulo. Só três lojas. Porque, inclusive, agora, na semana que vem, eu estou indo para a fábrica com uma equipe para treinar a instalação. O pessoal está indo treinar a instalação. E, nos próximos dias, nós vamos colocar um painel bem na vitrine aqui da nova arte, que ficará terminado à noite. Então, quem passar na frente da loja vai ter a oportunidade de ver o produto de dia apagado e à noite aceso. Na Rua das Palmeiras, isso? Na Rua das Palmeiras. Na loja da Rua das Palmeiras. Legal. Exatamente. No Rua das Palmeiras, 393. 393, legal. E você tem a unidade também em Atibaia, né? Atibaia. Na Lameda, professor Lucas Nogueira Garcês, 1186. Agora, em Atibaia, nós acabamos de ampliar a unidade Atibaia, junto com um parceiro daqui de Santo André também, a Móveis Estabilitar, Marcenaria Conceito, né? Grande Estabilitar. Oi? É fantástico essa loja. Gosto muito deles. Sim, muito gosto. Trabalho muito bom. Então, nós ampliamos a loja de Atibaia em conjunto com eles, onde tem um showroom combinado da Estabilitar com a nova arte. E lá nós montamos, nessa parte nova, eles montaram toda a exposição de móveis, né? De marcenaria deles, estantes, armários, etc. E nós fizemos duas cozinhas gourmets em conjunto. Então, uma cozinha na vitrine, todas as bancadas feitas em porcelanato, com cubas, uma da Frank, outra da Tramontina, da linha Design Collection, uma cuba rose gold de 70 centímetros, que ela tem a possibilidade de instalação no nível da pedra. Ou seja, ela não fica nem por baixo e nem por cima da pedra. Ela fica nivelada. Então, não tem aquela questão de empossar água ou coisa do gênero, né? E lá nós temos, nesse showroom, os elétrons da Eletromec, da Tramontina e da Frank. Então, lá nós trabalhamos com uma linha mais ampla. Toda a linha de louças em metais da Roca, em Sepa, Laufen, Beca, Dupol. É uma loja mais ampla do que a de Santo André, em termos de espaço. E lá a gente tem a oportunidade de expor melhor esse tipo de produto. Hoje, nós temos uma linha no acabamento da casa, nós conseguimos atender o cliente praticamente em tudo. Desde um simples rejunte, argamassa, pisos, revestimentos, revestimentos especiais, pedido vinílico, as bancadas de banheiro e cozinha fabricadas em porcelanato, as louças e metais sanitários, a parte de elétrons, cooktop, fogão, forno, geladeira, frigobar, abega da Eletromec, cubas, coifas, também da Eletromec, da Frank Tramontina, então, uma linha bem ampla. E agora, com corstone também. E aqui no ABC, nós também somos representantes para o ABC Litoral Norte, da Vaico Esquadrias de PVC, é a melhor e maior fabricante de esquadrias de PVC do Brasil. Toda tecnologia alemã, produto excelentíssimo. Que legal! Nossa, fiquei encantado. Eu ficaria aqui mais umas três horas batendo papo, porque tem muito assunto. Mas, infelizmente, o tempo de televisão é implacável. A gente vai voltar a falar mais vezes. Eu sei que tem muita gente aproveitando essa época aí de pandemia, não pode sair, aproveitando até para fazer a reforma da casa, aproveitando para mudar algumas coisas, e com certeza o pessoal vai ficar interessado em conhecer o teu trabalho aí. Aurel, por hoje a gente fica por aqui. Se tiver algo que queira acrescentar, fique à vontade. Quero agradecer a oportunidade desse bate-papo. Queria dizer só um detalhe que hoje o Brasil também está na ponta da produção de porcelanatos e revestimentos à base de massa branca, o chamado monoporose. E hoje nós comercializamos porcelanatos desde 10 por 10, 5 por 5, até 3 metros e 20 por 1,60. 3 e 20? Então, hoje nós temos 3 e 20 por 1,60. São chamados, muita gente chama de lastras, pelo tamanho. E a gente fica à disposição para quem precisar, qualquer dúvida. A vantagem, como eu disse, da Nova Arte especificamente, ela tem, estou na direção, sou arquiteto há mais de 30 anos e todas as pessoas que atendem nas duas lojas são da área técnica, ou seja, ou são designers, ou são arquitetos, ou estudantes de arquitetura, ou de engenharia, ou design de interiores. E isso ajuda muito o cliente, tanto na quantificação, na escolha dos produtos e na especificação. Esse nosso lema é transformar um simples ambiente numa verdadeira obra de arte. Com certeza. Ório, obrigado pela entrevista e até a próxima. Muito obrigado, um abraço. Um abraço. Ório Barbosa, da Nova Arte e Acabamentos, Santo André e Atibaia. Falou com você. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Começa mais um Bloco Saúde do Homem. E mais uma vez eu tenho o prazer de conversar com o professor doutor Marcos Tobias Machado da Uroprócter de São Caetano do Sul. Professor, muito bom dia. Obrigado por me atender mais uma vez. Bom dia, Joaquim. Bom dia, pessoal. Ótimo. Professor, eu vi um artigo seu que me deixou bastante feliz e ao mesmo tempo curioso para saber mais detalhes sobre isso. Se você me permite, eu vou ler um trechinho da sua postagem no Instagram que diz o seguinte, uma das minhas paixões na medicina e também a mais importante linha de pesquisa que eu segui foi o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas que minimizassem o sofrimento e melhorassem os resultados de recuperação funcional sem prejudicar o controle do câncer. Além de ser uma declaração de amor à medicina, é uma declaração de amor aos pacientes. Eu, pelo menos, me senti assim ao ler. Me fala um pouco dessa verdadeira devoção pela profissão. Na verdade, a urologia foi um dos maiores exemplos de progresso dentro da cirurgia. Todas as áreas da cirurgia tiveram um desenvolvimento muito grande, mas a urologia iniciou desde cedo substituindo cirurgias convencionais com grandes incisões abdominais, primeiro pelos acessos endoscópicos, entrando pela própria uretra, pelo ureter. À medida que os aparelhos foram se desenvolvendo, você imagina que o primeiro aparelho que entrou com luz dentro da bexiga era com luz incandescente. Devia esquentar a bexiga. E hoje é luz fria, luz de xenônio, luz fria, e você consegue passar por aparelhos extremamente finos, como um ureteroscópio flexível que entra por dentro da bexiga, entra por dentro do ureter, e ainda consegue fazer curvas dentro do rim, entrando dentro dos cálices renais. Então, essa foi uma das grandes evoluções da urologia, a endurologia. Faz muito tempo, sem querer interromper, mas já interrompendo. Isso aí faz coisa de quê? 20 anos? Não, a endurologia já tem uns 40 anos. Ah, 40 anos? É um pouco mais antiga, óbvio, que os ureteroscópios flexíveis novos tem coisa de 5, 10 anos. A imagem foi melhorando, a imagem hoje é em HD, para você ter ideia, a imagem era muito precária antigamente, hoje a imagem em HD a gente trata com laser, antigamente a gente quebrava pedra com balístico, era como se fosse uma britadeira de pedra, tudo fazendo barulho, aquilo, empurrava a pedra para fora do ureter, não dá muito mais problema, muito mais difícil de quebrar, hoje é com laser, então o laser não faz muita punção de pedra, o nosso resultado é muito melhor. Então a endurologia foi uma das áreas que evoluiu muito. E quando eu era residente de urologia, o que estava começando a se desenvolver é a cirurgia laparoscópica, que é a cirurgia que a gente faz com orifícios abdominais. Ela se desenvolveu muito na cirurgia geral, com a vesícula, com o tratamento das doenças da vesícula, do apêndice, hérnias, e a urologia foi engatinhando nisso, começou com rim, ureter, cirurgia da suprarenal, e depois isso avançou para a cirurgia de próstata, cirurgia de câncer de bexiga, cirurgias extremamente complexas, que hoje já estão no arsenal do urologista. Então eu peguei essa onda bem no começo da minha carreira acadêmica. E aí eram técnicas que até alguns dos meus chefes dizem isso aí não serve para nada, não adianta, isso é uma onda que não vai ficar. E eu entrei nessa onda que não ia ficar e a onda está aí hoje, estou surfando ela bem no alto. Estou surfando a onda gigante. Depois da laparoscopia veio a robótica, que é uma evolução, é a mesma, vamos dizer, a entrada no abdômen é igual, só as pinças são diferentes e o material é mais preciso. Então eu digo que uma das coisas que me apaixonava e a minha área era oncologia, era câncer, neurológico, era fazer cirurgias com incisões cada vez menores que a gente pudesse reduzir o sofrimento ou morbidade do procedimento. E uma outra linha de pesquisa que eu seguia, que eu acredito, é a biologia tumoral, a parte de pesquisa básica para desenvolvimento de marcadores tumorais para diagnóstico e tratamento do câncer, que hoje tem se mostrado também uma coisa com potencial muito grande, muitas drogas sendo desenvolvidas para determinadas vias moleculares. Então eu acho que eu acertei bem nas minhas linhas de pesquisa quando eu comecei, mas isso foi há quase 30 anos atrás. Então foi um insight, foram insights que eu tive e fui seguindo por aí. Tenho muito orgulho da história que eu fui construindo. Eu digo que muitos dos primeiros trabalhos, artigos brasileiros de muitas técnicas que já eram feitas que eu vi fazendo nos Estados Unidos e na França quando eu fui treinar lá, muitas delas eu fui o pioneiro no Brasil. Eu e o meu grupo na Faculdade de Medicina do ABC, vamos dizer que a gente empurrou muito para frente isso e muito por conta de persistência. As pessoas não acreditavam e tinha-se um ceticismo muito grande e para câncer, por exemplo, que não curasse o câncer, vai entrar com aquelas pincinhas fininhas lá dentro, vai estourar, vai furar o câncer, vai disseminar e não vai curar. Tudo isso se mostrou uma grande bobagem no tempo. À medida que foi se ganhando experiência, se viu que até pode melhorar até os resultados pela precisão com que você consegue operar. E a robótica veio a trazer a facilitação, um método muito mais simples de se aprender. A laparoscopia, inclusive, é extremamente difícil. Você precisa ter muitos casos, muita experiência para ter expertise. Com a robótica, já que com menos casos você consegue ter resultados muito bons. Então, acho que assim o paciente vai sempre ganhando com a evolução. eu vivi tudo isso desde a cirurgia aberta onde eu fui treinado, passando pela endoscópica, pela laparoscópica, pela robótica e hoje com as fontes de energia. Alguns tumores a gente funciona, destrói com fontes de energia, com tratamento focado, pequeno. Isso é possível de ser feito para alguns casos. Então, eu tenho muito orgulho da minha história e de ter vivido essa evolução da cirurgia e poder estar aqui te contando um pouco dessa história. Que maravilha! e que história fantástica! Eu sei também que você gosta de escrever bastante. Com certeza, essa história vai ser mais esmiuçada num próximo livro que vem aí contando. Na verdade, eu fui registrando cientificamente. Isso é o que eu tenho obsessão por, se você está na carreira acadêmica, é descrever esses resultados nível Brasil. O que você lê fora, com o material de fora, é uma coisa. O que você lê com as condições que você tem no Brasil é outra coisa. Então, questão de mostrar para as pessoas que era possível ser feito com adaptações, algumas coisas de maneira exatamente como se faz fora. E isso aí rendeu pelo menos uns 100 papers nesses anos de ensino e de muitos cursos, muitos cursos dados no Brasil e no exterior para ensinar esse tipo de técnica. Então, ainda, essa é a minha vida acadêmica que me põe para frente, me faz estudar mais, me faz desenvolver, me faz ser humilde, porque a gente tem que aprender, aprende muito com os erros, né? E, à medida que tem o erro, tem que recuperar ele, aprender a lidar com as complicações, com as dificuldades. Então, foi um caminho muito, muito bacana esse. Legal. E a humildade fica expressa, inclusive, na gravação desse vídeo, porque é óbvio, eu uso os títulos e sempre chamo de professor doutor, que é o título máximo, professor doutor Marcos Tobias Machado, mas olha lá como ele escreve no cantinho lá, só Tobias e ainda com letra minúscula, tranquilamente. Esse é o símbolo, é o maior exemplo da humildade do professor que fala com a gente aqui. E, olha, ainda bem que você surfou nessa onda que os professores mais antigos tinham certa resistência para a felicidade dos seus pacientes. Todos que são seus pacientes com certeza usufruem disso, porque os resultados a gente viu por aí que são fantásticos, não só na recuperação da doença, mas na recuperação da capacidade de trabalho, na volta mais rápida, no menos tempo que se fica internado no hospital com todas essas evoluções. Tudo isso é muito significativo para cada paciente. E isso tem que ser visto com muita cautela também, que isso possa ser feito em universidades, em faculdades, com aprovações de comitê de ética, para que a gente possa realmente fazer esses estudos, esse avanço, com toda a segurança para o paciente. Isso não é para ficar testando coisa que não existe em paciente de consultório, sem um protocolo regrado ou cientificamente conduzido. Então, deixar essa mensagem também. Quem tem esse afã de ser cientista entra numa universidade, começa a trabalhar num grupo sério, faz as pesquisas, desenvolve suas pesquisas. A gente orienta muito mestrado e doutorado, quem tiver interesse de ser orientado. A gente tem muitas casas acadêmicas onde a gente pode eventualmente direcionar pessoas que têm esse interesse de desenvolver novas técnicas. Pode falar comigo, estou de portas abertas aqui para receber qualquer um que queira iniciar nisso. Maravilha. Professor, acho que hoje a gente fica por aqui, se tiver algo a acrescentar, porque é vontade aí. Eu acho que a mensagem é olhar além da caverna, como disse o Platão, para você ter uma visão um pouco mais ampla, você precisa sair da caverna e ter uma visão um pouco diferente. Não ter preconceitos com novas visões. Não quer dizer exatamente que elas vão ser melhores, mas aí só o tempo, o crivo do tempo que vai dizer se as coisas novas são melhores, piores ou iguais ao que a gente já fazia. Essa seria a minha mensagem. Tá ótimo. Obrigado pela entrevista. Semana que vem a gente volta com o Bloco Saúde do Homem. Demonstre o seu amor pela cidade. Compre em São Caetano do Sul. Este é o slogan da campanha do Dia dos Namorados deste ano, lançado pela Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, a Assisqs. E o seu presidente, Alessandro Leone, lembra da importância dessa aproximação entre lojistas e clientes, entre comerciantes e consumidores para a retomada da economia da cidade. Portanto, o seu presente do Dia dos Namorados deve ser comprado em São Caetano do Sul. Demonstre o seu amor pela cidade. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham também pelas redes sociais. Hoje eu tenho a honra e a satisfação de receber o secretário de Esportes e Lazer de São Bernardo do Campo, o vereador licenciado Alex Monhon. Secretário, boa tarde, muito obrigado por me conceder o prazer dessa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do esporte, um pouquinho do cenário político da nossa cidade e aqui agradecer também, estava recordando um pouquinho que no passado você estava fazendo isso com meu pai também alguns anos atrás, né? E agradeço a todos aí que vão estar escutando a gente e curtindo um pouquinho desse bate-papo bem descontraído. Maravilha. Bom, a gente está aí pertinho da Olimpíada de Tóquio, falta menos de 60 dias aí para essa importante Olimpíada, para Olimpíada, São Bernardo sempre manda atletas de ponta para representar não só a cidade, mas o Brasil. Como é que está a expectativa aí do time de São Bernardo que vai estar em Tóquio, secretário? Muito ansioso, viu, Valécio? Por quê? Nós estamos aí naquela reta final, né? O pessoal buscando índice, fazendo aí, resgatando a pontuação necessária, com diversos atletas prestes a estar confirmando a sua ida para a Olimpíada ou para a Olimpíada, mas São Bernardo sempre teve essa tradição, São Bernardo sempre teve esse histórico de fazer um grande celeiro de atletas. Então, hoje, com toda a dificuldade, pandemia, com todos aí os problemas de manter-se o treinamento de alto rendimento, nós estamos aí com quase 10 atletas praticamente já garantidos na Olimpíada, entre Olímpicos e Paralímpicos, mas isso de forma direta, atletas que estão atuando pela cidade hoje, mas temos mais de uma dezena de outros atletas que nasceram aqui em São Bernardo, que foram formados aqui em São Bernardo e que hoje estão em outras equipes, outros times aí até a nível mundial, muitos estão na Europa, mas que foram formados aqui pela nossa cidade. Então, ficamos muito orgulhosos disso. E essa questão da pandemia dificultou muito, imagina aí, 14, 15 meses a gente parado e esse pessoal que é de alto rendimento, um mês parado faz um diferencial tremendo no planejamento dele, né? Então, nós tivemos que criar soluções aí de forma personalizada a cada um deles para dar condições de manter o treinamento em alto nível para poder chegar nesse momento, ir para as competições, fazer os índices necessários para estar representando o nosso Brasil e também nossa cidade lá em Tóquio. Legal. Agora, é óbvio que com o Plano São Paulo, a pandemia, várias atividades tiveram de ser interrompidas, né? Elas estão sendo retomadas aí gradativamente. Como é que está planejada a retomada dessas atividades na cidade? Então, até ontem a gente estava aí meio que feliz, né? Porque a gente estava criando um planejamento, um calendário de flexibilização para algumas modalidades esportivas, que nem todas as modalidades de forma individual, nós já tínhamos autorizado o retorno, as equipes também de alto rendimento também já tínhamos autorizado o retorno, os campeonatos, ao ar livre, o próprio futebol de Vars e a nossa já estava autorizado também, aí com essas notícias que infelizmente temos recebido no interior de São Paulo, aí com um lockdown de diversas cidades, Ribeirão Preto, Franca, São José dos Campos, já que uma cidade do Portes da nossa cidade também muito preocupada, o prefeito Orlando ontem, numa discussão com a equipe técnica da saúde, sinalizou já pela não continuidade da liberação das modalidades, em algumas, no caso, o futebol também a partir do dia 31 já vai estar suspenso, então a gente vai estar suspendendo novamente, mas se Deus quiser, logo, logo, um pouco mais de vacina aí aplicada na população, aí eu faço um apelo também que os nossos munícipes vamos ter consciência, vamos fazer a nossa parte também, a máscara, o gelzinho, a não realizar aglomeração, porque se a gente, para quem já está fazendo 14 meses isso, se a gente aguentar mais um pouquinho de tempo, mais um, dois, três meses, nós vamos ter uma vida normal novamente, se Deus quiser, e os nossos atletas sofrem com isso, né, e o pessoal que é da recriação, do lazer, novamente, deixando um recado aqui já, a partir do dia 31, o prefeito Orlando já está fechando novamente essas atividades, pelo menos até o dia 14 de junho, até o dia 14, dia 14 teremos uma nova reunião para ver se vamos retornar com a fiscalização, ou vamos continuar por mais um período. Correto, bom, isso é muito importante, a gente vem acompanhando, já fiz várias entrevistas com o prefeito Orlando Morando, semana passada eu entrevistei na sexta-feira o secretário de Saúde Geraldo Répre, que já falou disso, da necessidade, e ele foi na mesma linha que você disse, que realmente, vamos esperar mais um pouquinho, porque é melhor deixar parado agora e poder voltar logo, do que retomar de uma forma irresponsável, e aí a gente ter o aumento do número de infectados, de gente ocupando hospitais, isso vai atrapalhar tudo, está corretíssima a análise, agora, independente da pandemia, sua secretaria trabalhou muito nesses últimos tempos aí, mais de 30 obras entregues, eu vi lá as piscinas, conjunto aquático, fala um pouquinho desse conjunto de obras que você comandou nesse período. Olha, se eu falo com maior tranquilidade, e aí não é desrespeito ao passado, até porque meu pai já foi secretário de esportes aqui nos anos 2006, 7, 8, São Bernardo, nos últimos quatro anos, de 2017 a 2020, mesmo com pandemia, teve o maior programa de esportes e lazer da história da cidade, porque nós conseguimos aí recuperar, revitalizar mais de 18 centros esportivos, trouxemos atividade novamente, duas piscinas que estavam paradas há mais de sete anos, piscinas históricas da cidade, na piscina do Baitão, criou-se programas de arenas de esportes, que foi um gol de placa, que é aquele projeto que a gente tem a gramada sintética, um campo sintético, uma piscina de skate e a quadra de basquete, um conjunto, e foram implantadas 22 arenas de esportes na cidade e o principal, em áreas periféricas, em áreas que quase não tinham atividades esportivas e de lazer, então você pega o Grande Alvarenga hoje, foram colocadas sete unidades dessa lá, então assim, fora isso, diversos outros projetos, o CT de BMX, que é o maior CT da América Latina para treinamento de BMX, que hoje é uma modalidade olímpica, CT de badminton, então assim, a gente foi eclético, não só o futebol, o basquete e o vôlei, a gente trabalhou com o rugby, futebol americano, com o carrinho de rolemã, retornamos à história, que na minha época eu curtia muito, então assim, realmente com muita boa vontade da nossa equipe, com boas ideias, porque o esporte, aí é uma informação a nível nacional, o esporte sempre é o patinho feio, a gente tem pouco recurso aqui, mas a gente conseguiu se desdobrar e entregar muitas atividades para a prefeitura, muitas obras, e vamos continuar, mesmo na pandemia agora, estamos aí com duas, três reformas de novos centros esportivos, o Creva está impresso para se iniciar também, o campo do Guintinha, dois gramados, Flávia, nós entregamos o campo do Vila São José e o campo do Palestrinha, gramado sintético, nova iluminação e novos vestiários, e não foram utilizados ainda, porque foi entregue agora na pandemia, então tem dois equipamentos que nem uso teve ainda, tá? Então assim, é muita coisa que foi feita e com certeza vamos entregar muito mais a partir de agora. Legal. Agora Alex, eu lembro de ter lido uma entrevista tua logo depois da tua reeleição para vereador e você falou é a última vez que eu vou disputar a Câmara de São Bernardo, aliás, repetindo um gesto que o teu pai teve lá atrás também e falando a gente, dois mandatos são suficientes para você prestar serviço para a cidade, você pode prestar serviço em outros postos, né? E você é bastante novo, muito novo, você tem 40, 40 e poucos anos, o que é que você tem? 47 anos. 47 é menino ainda, tem muita lei para queimar ainda, já fez um trabalho fantástico assim como o do teu pai, você falou aí, eu lembro dele como secretário, eu lembro dele como vereador, a gente teve várias atividades juntas, eu noticiando, uma das poucas vantagens de ser velho, a gente tem isso, porque a gente viveu bastante essas coisas. Mas eu imagino que foi a última eleição para vereador, mas você está planejando novos saltos aí na política, como é que você vê o cenário de 2022 aí na política? É, Ale, eu particularmente, foi o que você falou, você usou muito bem aí, eu aprendi um pouco isso com o meu pai, eu acho que eu tenho uma vantagem, eu sou um servidor de carreira, eu tenho 28 anos de prefeitura já, concursado na finanças, tive a oportunidade de conhecer a vida pública, a vida política com o meu pai, estou no meu segundo mandato como vereador, fui eleito em 2016 com 2.800 votos, quase que dobrei a votação agora em 2020, e antes da eleição mesmo, antes de eu estar concluído se a gente ia ganhar ou não a eleição, eu já deixava claro com as pessoas que seria o meu último mandato como vereador, porque eu vejo isso, você como vereador em oito anos, você tem totais condições de fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer, implementar aquilo que você achava que era importante, que você acha que a comunidade merece. Fora isso, eu falei, eu não vou sair da vida política, a vida política eu vou continuar, eu gosto da política, faz 30 anos que eu estou na vida política, mas como vereador eu não quero mais. E aí, óbvio, se aparecer oportunidades para frente, para o futuro, a gente está alçando algo maior, com certeza eu estaria abraçando isso. O que eu deixo sempre claro, que eu tenho levantado recentemente, é assim, como eu defendi, como o prefeito Orlando, e eu também defendi, eu era um defensor disso, São Bernardo em 2020, na eleição do dia 15 de novembro, elegeu a maior bancada de vereadores do Brasil, o PSDB, nós fizemos 10 vereadores aqui de São Bernardo, São Paulo, o capital elegeu nove só, então aqui é a maior bancada proporcional do Brasil, um prefeito que foi reeleito em primeiro turno, com quase 70% dos votos, mostrando aí que a população aprovou o governo do prefeito Orlando Morano, do vice Marcelo Lima, e em cima de um candidato que era um ex-prefeito da cidade, não foi simplesmente uma eleição de um candidato único, não, foi uma eleição concorrida. e a chapa de vereadores nossas fez mais de 110 mil votos, ou seja, tudo isso, eu acho que leva o partido a ter uma necessidade de candidaturas próprias para deputado. Para deputado estadual, nós temos aí a Carla Morano já, uma deputada que tem surpreendido no primeiro mandato dela, fez muitas coisas, trouxe muitos em mente, para o esporte, quero agradecer publicamente, a Carla já trouxe muitos milhões de reais para a gente revitalizar os campos nossos, mas para deputado federal, a cidade não tem nenhum candidato, e vou mais longe, o PSDB não tem nenhum candidato em toda a região da PCDM, e eu acho isso injusto com a nossa população, primeiro, que eu sempre preguei, sempre trabalhei e votei para candidatos a deputados estadual e federal da nossa região, porque a gente tem que eleger deputados da nossa região, porque esse deputado vai ter a obrigação de estar trazendo recursos, investimentos e estar prestando contas para a nossa cidade, então, eu acho injusto com o São Bernardo e com as demais cidades, por isso, eu tenho levantado uma bandeira junto à nossa bancada, junto aos vereadores, que o PSDB da cidade de São Bernardo tenha candidatura própria, também, uma dobradinha para a deputada Carla Morano, e aí, nós temos lá todos os quadros, nossos dez vereadores eleitos ali, tem totais condições disso, e me coloco também à disposição, se for a vontade do grupo, se for a vontade da bancada, que o nosso nome seja candidato a deputado, estaria à disposição também, mas eu brigo por isso, que o PSDB tem totais prerrogativas, vamos colocar assim, da lançamento de candidato a deputado estadual e deputado federal. Maravilha, o papo ficou muito bom, eu ficaria aqui mais umas duas horas conversando, porque tem muita história, nós vamos falar mais vezes, eu quero te entrevistar mais, infelizmente, o tempo da televisão é bem enxuto, hoje a gente vai ficar por aqui, se tiver algo que você queira colocar que eu não perguntei, pode ficar à vontade. Eu só quero agradecer, parabenizá-lo pelo trabalho, com certeza, daqui a uns dias nós vamos estar com maiores flexibilizações, se Deus se omitir, e quero convidar, vem tomar um café aqui com nós, para a gente bater um papo, falar um pouquinho da história lá do passado, me contar algumas coisas que eu não sei da parte do meu pai também, e me ajudar a pensar no futuro junto com o prefeito Orlando Morando, que aí é um destaque nacional, eu até falo, na própria sigla do PSDB, o prefeito Orlando é um expoente, não nada mais justo do que a gente estar ajudando o prefeito Orlando nessa caminhada aí, tá bom? E também bastante jovem, tem um futuro político brilhante, eu lembro de ter conversado com o Ademir Silvestre, antes da eleição dele de 2016, do Orlando, e a gente estava almoçando, e eu falei para o Ademir, isso em 2000, lógico que não precisava ser nenhum adivinho, nenhum gênio da política, o Orlando vai ser eleito prefeito, vai se reeleger prefeito, e com certeza a gente ainda pode vir a ter o Orlando no Palácio dos Bandeirantes como governador, porque ele tem todas as credenciais, e recebemos essa pesquisa recente que mesmo sem ele se manifestar, e dizendo que o trabalho dele agora é esse, cuidar de São Bernardo, ele já aparece com uma boa indicação espontânea dos eleitores como um dos possíveis candidatos a governador, e tem todas as condições, eu lembro, eu te falava que eu cubro campanha desde 1976, e eu lembro que o Tito Costa era o prefeito de São Bernardo, o Lincoln Grilo era o prefeito de Santo André, e o Raimundo da Cunha Leite prefeito de São Caetano do Sul, naquela época, no final dos anos 70, começo de 80, já se falava que um deles poderia vir a ser governador ou senador por São Paulo, tinha toda essa possibilidade, o Tito já tinha sido suplente de senador numa eleição anterior, e tinha toda essa condição, de lá para cá o ABC perdeu um pouco esse protagonismo no cenário nacional, mas eu tenho certeza, e aqui não é nenhuma, vão falar que está puxando o saco do Orlando, é nada, é só reconhecer o trabalho, o Orlando tem todas as credenciais para vir a ser um político de destaque no Estado, ou a nível federal, então a gente vai acompanhar de perto essa jornada, e agradeço o convite, viu, assim que a gente puder sair daqui, eu estou seguindo rigorosamente o pedido do Orlando e do secretário-geral do Rep, fique em casa, eu vou fazer 63 agora, tenho que ficar, tomei a primeira dose da vacina, estou ficando por aqui, mas logo, logo eu vou poder tomar um café com você aí, quero acompanhar essa tua trajetória, que eu tenho certeza que tem muita coisa importante para acontecer. Valeu, obrigado, Andressa, e estamos juntos aí, viu, que eu puder estar ajudando aí com informações, em breve, estarei passando para vocês aí tudo sobre esse esporte e lazer da nossa cidade. A gente vive de informação, obrigado. Secretário de Esportes e Lazer de São Bernardo do Campo, Alex Manion, falou com você. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, e mais uma vez, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o meu grande amigo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, aparecido Inácio da Silva, o Sidão. Sidão, primeiro, muito obrigado por atender ao meu pedido dessa entrevista. Joaquim, é sempre uma honra a gente poder conversar com tão ilustre pessoa igual você. Obrigado aí pelos elogios. Eu tenho mais é que retribuir, depois de toda essa faga que você me fez aí, eu tenho que retribuir. Nós sempre fomos amigos mesmo, verdadeiros, transparentes um com o outro, nunca houve nada que desabonasse a nossa amizade e a participação é sempre muito importante. eu fico sempre contente em poder participar quando você me convida a participar do seu programa. E eu te convido porque sempre tem assunto importante para tratar com você. Nós estamos, eu sempre falo que a gente está gravando, agora é uma quinta-feira, 27 de maio, porque depois isso aqui fica na internet, pode passar um tempo, vai falar, nossa, isso é nota severa, mas é dia 27 de maio, ontem aconteceu uma assembleia virtual, aliás, muito legal da parte do sindicato para respeitar o distanciamento, para respeitar o isolamento, as medidas necessárias de vigilância sanitária, mas uma assembleia na qual os trabalhadores da General Motors de São Caetano do Sul aprovaram a suspensão do contrato de trabalho com base na MP do governo federal. Conta para a gente como é que foi isso e o que ficou decidido, Cidão. É, infelizmente, nós estarmos dando uma entrevista poderia ser coisa mais favorável no conjunto da economia, mas, infelizmente, não é. É uma questão que está envolvendo a própria economia, onde está faltando componentes, faltando peça para montagem de veículo, e a empresa nos convocou para uma reunião onde colocou a dificuldade de continuar mantendo a produção por falta de peça. E aproveitou, inclusive, a oportunidade para que, na mesma discussão, a gente antecipasse uma coisa que estava prevista, uma paralisação que estava prevista para setembro, que era a adequação da linha de montagem para atender a implantação da nova picape em substituição à Montana, e nos colocou essa questão, que é, ou seja, nós trabalhávamos no sentido de ajustar a paralisação, o período noturno do MVA, ou seja, a produção em algumas áreas, 800 pessoas, aproximadamente, a partir do dia 31 até 2 de agosto. Essa paralisação do dia 31... 31 de maio agora, segunda-feira, né? 31 de maio, segunda-feira. E a segunda remessa, dia 21 de junho até 2 de agosto. Poderá. Até haver uma antecipação de data para retorno, dia 22, dia 23 de julho. Mas a data inicial é até 2 de agosto. Já dá para saber o quanto isso vai impactar no salário do pessoal? Olha, Joaquim, eu diria que não vai impactar em nada, porque eu fiz questão de fazer uma negociação, porque é falta de peça, então os trabalhadores não podem ser penalizados ou contribuir com alguma coisa do seu salário. No primeiro momento estava previsto até umas férias coletivas do dia 21 ao dia 18, mas eu mesmo sugeri para que nós pudéssemos transformar tudo na suspensão do contrato de trabalho aproveitando a questão da medida provisória para que os trabalhadores não pudessem perder, inclusive, as suas férias. E nós tivemos um embate, um embate muito positivo no sentido de manutenção dessa discussão, que foi garantir que a empresa venha a arcar com toda a diferença que o trabalhador poderia estar perdendo. Então, o trabalhador vai receber a parcela do governo e a empresa vai fazer a complementação salarial. Tem duas coisas aí que não podem serem pagas diretamente porque é a suspensão do contrato de trabalho. A questão do INSS, aquele que quiser contribuir com o INSS, a empresa fará uma complementação de até R$ 220,00. A manutenção do 13º, a manutenção de não ter impacto nas férias e o Fundo de Garantia também tem esse complicador de não poder depositar na conta vinculada. Porém, eu exigi que a empresa pague esse valor na complementação salarial. Então, os 8% do salário dele referente ao depósito que seria feito na conta vinculada do Fundo de Garantia, a empresa vai pagar em dinheiro na complementação do salário. Então, não haverá perda nenhuma ao trabalhador. Então, isso aí foi uma grande vitória do sindicato para com os trabalhadores para que nós pudéssemos. Nesse momento difícil, está inserido, inclusive, mais dinheiro na economia para tentar alavancar um pouco essa questão toda. Correto. E quando a gente tem uma política de juros, de juros bastante baixos, é até interessante para o trabalhador receber esse dinheiro do Fundo de Garantia já agora, porque senão ele fica lá no Fundo de Garantia, é um dinheiro que não tem rendido nada ao longo dos anos para o trabalhador. Está certo que quando ele vai, se ele for demitido ou alguma coisa, ele vai receber, tem a multa dos 40%. teve uma mudada na legislação. Estou falando com base na lei antiga que eu conheço. Mas receber agora, mas também compete ao trabalhador também guardar um pouco desse dinheiro para ter provisão para os dias mais difíceis. Não é, Cidão? Se ele puder colocar em uma conta mais rentável, seria até benéfico. Porque o Fundo de Garantia não está rendendo nada mesmo. Agora, se ele puder economizar esse dinheiro, colocar em uma conta que renda... todas as outras contas rendem muito mais do que ele parar lá no Fundo de Garantia. Qualquer coisa rende mais que o Fundo de Garantia. Exatamente. Tanto é que tem um processo em andamento para rever perdas ocorridas no passado. Verdade. E os milímetros estão protelando o julgamento desse processo que vai dar um rumo no erário público. Por quê? no erário público eu nem diria, porque acho que é caixa econômica. Vai girar em torno de bilhões aí. Maior que o orçamento do Estado de São Paulo. Mas eu queria te cumprimentar, Cidão, porque eu sei que não foi fácil essa luta para garantir que a empresa pagasse os 8% do Fundo de Garantia. Eles não queriam, não, porque a medida provisória do governo federal não prevê esse pagamento. Você teve que botar a sua força em jogo para poder conseguir isso. simplesmente eu falei que não tem jeito, não dá para a gente caminhar. O trabalhador não pode contribuir com a situação que nós estamos vivendo. Isso é um ônus do empregador. Ele já vai receber um dinheiro, deixar de pagar um dinheiro importante que é o valor que o governo vai estar contribuindo. então nada mais justo do que a empresa assumir esse valor aí também. Foi complicado, teve dois embates, levantei da mesa, fui embora, falei que não... outro dia me chamaram e falaram vamos acertar e vamos trabalhar. É bom porque na hora que você pode e consegue realmente trocar, é importante trocar no sentido de buscar o que é comum para ambas as partes. que é bom para ambas as partes, é bom para a empresa e é bom para o trabalhador também. Tá certo. Então nós vamos voltar a falar mais vezes, eu estou louco para bater um papo aqui, agora o tempo de televisão é curto, mas a gente vai fazer uma outra entrevista, eu sei que teve manifestação ontem da força sindical, das centrais sindicais, outros momentos, isso está preocupando vocês, essa questão da economia, do salário, do emprego, hoje mesmo saiu um novo número de desemprego de 14,7%, que é um número altíssimo. Agora, rapidamente, o que você diria da situação hoje do trabalhador? A situação do trabalhador hoje é uma incógnita, ninguém não pode afirmar com segurança qual será o resultado final dessa questão toda, porque se não houver uma estabilidade no fornecimento de peça, não há estabilidade de que haja matéria-prima para que você possa atender a demanda de mercado, o frigir dos ovos nós já sabemos, a corda vai quebrar sempre do lado mais fraco e é o lado do trabalhador, então tem que, as pessoas envolvidas nessa questão tem que procurar correr para que resolva a situação o quanto antes possível. A questão da vacina também é um fator determinante, é um fator prepoderante em toda essa discussão, mas eu estou mais preocupado com essa questão de insumo e matéria-prima porque é falta de componentes para que haja uma produção e parando a produção para tudo, é um caos total, entendeu? Então, essa é a nossa preocupação. Maravilha. Cidão, obrigado por essa entrevista, a gente vai falar logo, mais vezes. Até a próxima. Eu que agradeço aqui. Um abraço. Um abraço. Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, falou com você. A Patriana oferece dois prédios inovadores para você morar ou investir em Santo André, o Mirai Campestre e o Sirius Vila Bastos. Apartamentos amplos de 79 a 117 metros, com duas ou três suítes, duas vagas grandes de garagem e até casa de campo com churrasqueira e piscina privativas. Dois lançamentos modernos para morar ou investir em dois dos melhores bairros de Santo André, Campestre e Vila Bastos. Saiba mais em construtorapatriani.com.br e Vila Bastos. Obrigado.